E aí galera, mais um dia, mais um trabalho, olha aí, hoje estamos com uma Yamaha Teneré 250, galera, é isso mesmo Essa moto a gente vai fazer regulagem de válvulas e vocês vão acompanhar com exclusividade mais um serviço, galera, é isso mesmo Regulagem de válvulas, troca de óleo e filtro de óleo, você acompanha aqui na Oliver Moto, vamos lá E aí pessoal, já desmontamos aqui a carenagem, já tiramos aqui as tampinhas, colocamos a moto no ponto Verificando aqui a válvula, de escape não está nem mexendo, está travada, é isso mesmo E a de admissão, tem um pouquinho de fogo, vamos passar a lâmina para verificar a fogo que está Mas a de escape, já adianto aí, está travada, vamos lá Então aí, já fizemos aqui a regulagem de válvulas, acertamos as válvulas, agora está na medida ok, padrão Vamos ligar a moto aí Bateu, pegou A quilometragem dela, aqui está no trip É isso aí Vamos ver a quilometragem agora Mas é isso aí galera, ficou zeradinha Agora vamos descer essa mão, fazer a troca do óleo, trocar o filtro de óleo E já vamos finalizar mais esse serviço aqui na Oliver Moto É isso aí galera, serviço finalizado Moto lavadinha, show de bola E é isso aí, vou entregar para o cliente Valeu galera É isso aí galera, espero que tenham gostado mais desse vídeo Mais serviço aqui na Oliver Motos E você, já se inscreveu? Ainda não? Não perde tempo, se inscreve aí E fique por dentro de tudo o que acontece na Oliver Motos Dicas e muito mais galera Aqui você acompanha tudo o que é feito aqui nas motos E um pouco do dia a dia da Oliver Motos Assim que se inscrever, não esqueça de ativar o sininho Que você será notificado a cada vídeo novo aí Que a gente subir Deixe seu like Compartilhe Um forte abraço a todos Valeu galera